Ei, salve salve produtor, Eduardo Juliato aqui e nesse vídeo de hoje eu quero te ensinar uma função bem simples do Serum mas que não é muita gente que sabe que é de importar presets e wavetables o Serum ele permite que você importe os seus próprios presets até aí tudo bem, qualquer VST faz isso mas ele dá um passo além e ele permite que você importe as suas próprias wavetables ele já vem com várias wavetables aqui ele vem com muitas mesmo e você pode perder horas e horas conhecendo e se deliciando com essas wavetables criando seus próprios timbres é um exercício bem legal passear por elas para criar os seus próprios timbres mas você também pode adicionar, por exemplo, esse aqui virus.ti, são wavetables do virus, que é um sintetizador esse aqui é terceirizado, eu coloquei não vem com o Serum, e são wavetables iradas e como é que a gente faz para importar? então a gente vem aqui no menu você vai em show, cadê? show, show, Serum Presets Folder ele vai aparecer aqui várias pastas para você e aí é só você vir aqui em tables vai dentro de user, que é a sua pasta já que foi criada para isso e basta pegar a sua pasta que você comprou aí na internet ou que você baixou, tem várias, digita no Google aí vários pacotes de wavetables free e aí você pega e joga aqui dentro fecha o Serum e abre de novo e acabou Presets é a mesma coisa, você vem aqui show Presets, cadê? show, show, show Presets Folder você vai vir aqui em Presets e vai dentro da sua pasta eu já tenho a minha Sakyamuni aqui com os meus próprios que eu estou criando em breve teremos novidades e aí é só jogar o seu Preset que ele vai aparecer aqui ou se você jogar na pasta user, vai aparecer aqui eu só tenho esse banco aqui da Infinite Structures e esse aqui do Semetics que eu peguei aleatório uma outra coisa legal que você pode fazer no Serum é importar samples olha que loucura por que eu amo o Serum? por causa disso olha só, eu tenho um lead aqui que é um sample está na minha área de trabalho ouviu? beleza, eu vou pegar esse lead que é um sample um arquivo de áudio, um arquivo pequenininho e eu vou arrastar ele aqui no noise obrigado primeiro eu preciso habilitar ele aí eu vou arrastar ele aqui e olha só quem está na jogada o meu lead agora eu vou desligar isso aqui quando eu habilito isso aqui é One Shot ou seja, ele vai tocar uma vez só qualquer nota que eu tocar do meu teclado ele vai tocar o mesmo o mesmo tom agora, se eu habilitar isso aqui o Trigger cada nota que eu tocar vai ser a nota correspondente então eu posso gravar samples de qualquer coisa de um vocal e fazer uma melodia com vocal aqui agora, se eu tirar esse One Shot aqui ele fica repetindo e aí eu posso, sei lá, vir aqui pegar um LFO e colocar no meu pitch muita velocidade mas eu também posso importar esse sample por aqui através do Show Serum Presets eu vou vir aqui em, cadê? Noises e vou pegar aqui e vou jogar a minha pastinha aqui dentro Com isso, você vai poder expandir as suas possibilidades mais ainda dentro do Serum e aproveitar mais do que esse VST incrível tem a nos oferecer se você gostou desse vídeo deixa um like comenta abaixo do vídeo aí deixa um comentário dizendo o que você achou se você gosta do Serum estou criando muitos conteúdos sobre o Serum porque esse é o meu VST favorito atualmente eu tenho criado muitas coisas em cima dele e cada vez mais eu quero compartilhar isso com vocês se for do seu interesse então deixa o seu comentário abaixo do vídeo aí dizendo se você curte o Serum e um grande abraço então valeu!